De quem, de quem, de quem, do presidente Lula, que ele falou com o prefeito de Campinas. O prefeito de Campinas, Dario Sadi, rebateu as críticas feitas pelo Lula a respeito da construção de um conjunto de moradias populares com unidades de 15 metros quadrados. Em vídeo publicado, o prefeito de Campinas disse que Lula falou um monte de bobagem, de besteira e de mentira a seu respeito. Vamos conferir. Lula, deixa de politicagem, deixa de fazer discursos como você fez ofendendo a luta das famílias do Mandela e vamos trabalhar em conjunto para levar habitação popular para quem precisa. Em resposta, o prefeito fez um questionamento ao presidente, aspas. Humano seria não atender as reivindicações dessas famílias e deixá-las lá com ameaça de despejo a qualquer momento? Lula, humano é não mentir. É falar a verdade. Fecho aspas. Bom, e aí, gente? Posso? Pode, claro, deve. Bom, Padre Nato, finalmente eu vou concordar com alguma coisa que o presidente falou, tá? Mas sobre essa questão das casas de 15 metros quadrados. Eu vejo que nós temos aqui uma tendência de construções de 15, 20 metros quadrados, só que no caso, essas construções que foram colocadas lá em Campinas, elas são para atender a população em alta vulnerabilidade, em regiões de risco, e entra no programa, se eu não me engano, Minha Casa Minha Vida, e vai custar 22 mil reais. No entanto, quando nós tiramos do Minha Casa Minha Vida, tem gente cobrando mais de 800 mil reais por 15 metros quadrados aqui em São Paulo. Então, nós vemos aqui que nós temos já uma tendência de colocar as pessoas em caixote. Se isso é adequado ou não, bom, nós vivemos aqui no Brasil, nós não vivemos lá no Japão. Eu acho que as pessoas, sim, elas precisam ter dignidade. Até que ponto foi feita realmente uma avaliação, né, dessa necessidade de colocar essas pessoas que já são vulneráveis em um local de 15 metros quadrados. Então, é algo que me chama bastante atenção e, segundo vários especialistas... Pois é, só que quando a gente... É o mercado também. Calma aí, deixa eu terminar aqui. Pois é, sim, é melhor. No entanto, se nós elaborarmos uma política pública, por que atender de uma forma inadequada, se você pode atender de uma forma inadequada, até mais com o orçamento... Deixa eu terminar. Até mais com o orçamento que a Campinas tem. Eu não acho adequado colocar as pessoas em 15 metros quadrados, gente, colocar dessa forma. Sim, eu quero, sim, que essas pessoas sejam atendidas, mas que tenham o mínimo de dignidade. Normalmente, essas pessoas têm sete pessoas dentro de uma mesma casa, gente. Elas precisam, sim, ser retiradas, mas ser retiradas com responsabilidade. E não fazer um projeto de política pública simplesmente para jogá-la de dizer eu tirei aquelas pessoas daquela região, mas deixou lá infurnada em 15 metros quadrados. A questão é a seguinte, existe o mercado e o mercado dita os preços de como os ativos vão ser vendidos. De acordo com o que a legislação permite, né? Exato, mas a legislação não permite que isso seja quadrado. Eu acho que quem não tem dignidade... Foi permitindo, foi permitindo. Eu acho que o Brasil tem uma situação tão calamitosa que quem não tem dignidade nenhuma, qualquer dignidade já é o mínimo de dignidade. Exato, e a visão... Não sei, não sei, é uma visão triste. É triste. Sim, tristecidamente. Mas isso assim, eu acho que aí o resumo é simplificar uma discussão que é muito mais complexa. Por exemplo, se você pega o Minha Casa Minha Vida, é um programa totalmente desastroso. Por quê? Porque você cria bairros completamente distantes dos centros, das cidades... Agora mudou. E aí você tem que... Mas por anos funcionou assim. Sim, por anos funcionou assim. E você tem que estender toda uma rede de serviços públicos que não existiam ainda... Que nunca chegou. Para regiões distantes. Então transporte público, saneamento, iluminação, segurança, educação, saúde... Enfim, uma série de aparato estatal que precisa chegar em lugares que não existem, deixando um projeto extremamente caro, com casas muito mal acabadas, enfim, de qualidade muito duvidosa, sempre, obviamente, muitas vezes, obviamente, super faturadas e tal. A nova IMT, graças a Deus, mudou isso. Então assim, deixa eu só terminar, porque se você... Vai lá, termina. Faza, faza. É porque assim, se um não pode interromper, o outro também não pode. Claro. Então é questão de paridade. Quem decidiu isso sou eu. É uma ditadura aqui. Não, é a ditadura da audiência. Ah, isso... Se a audiência cai... Não vai, vamos lá. Mas essa vai. É o povo. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, pode ir. Não, é só importante a gente tirar a narrativa, né? O prefeito Saad de Campinas, ele estava fazendo uma obra rápida para que pudesse abrigar moradores da ocupação Mandela Vive, que estavam em uma ordem de despejo. E essas obras dele já têm uma ampliação programada. Então, ou seja, o que é melhor? Fazer como faz o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que pega as pessoas que estão na rua, um prédio invadindo, caindo aos pedaços, onde não tem água, onde não tem esgoto, onde não tem luz, onde tem locais perigosos. Até caiu em São Paulo. E você utiliza, para colocar essas pessoas dentro, uma casa recém-construída, que tem 15 metros quadrados, não tenha dúvida que é muito pouco, que vai ter uma ampliação em breve, para poder dar um pouco de dignidade rápida às pessoas. Então, a narrativa é sempre colocada pela esquerda de uma maneira totalmente distorcida da realidade. Parabéns ao prefeito de Campinas pela ação que ele tomou, rápida, efetiva, abrigou as pessoas. E agora vamos fazer com que essa obra possa ser ampliada e outras obras possam ser feitas para abrigar mais e mais pessoas. O que a gente não pode fazer é ficar contando história aqui, sempre com viés ideológico político, para tentar menosprezar quem faz e quem trabalha. O que a esquerda tem feito aqui em São Paulo nos últimos anos em relação à Casa Popular? Invasão de terras? É que a gente chegou numa situação tão ruim, não é, Tomé? Que a gente acha isso bom. Eu acho até triste, porque a gente chegou numa situação no fundo do poço, tem porão, e a gente chegou nesse porão agora de achar que 15 metros quadrados é algo que atende a população, não atende. Mas realmente a esquerda, ela tomou tanto a pauta que a gente já chega aqui, bom, pelo menos tem 15 metros quadrados. A alternativa do Planalto...